E aí, rapaziada que assistem o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. CPI do board game dos apoiadores. Escolhi cinco apoiadores, eles mandaram o top 10 e a gente fez essa tier list pra analisar com carinho, com fofurice que só o Aftermath traz pras análises dos jogos, principalmente dos outros, né? E eu convidei o Eduardo Frippi do Jogado Histórica e o Davi Coelho, essa lenda da criação de conteúdo de board games no Brasil que fazia o bafo do dragão, depois fez o cigo coelho e deu aquela paradinha pra poder viver a vida normal, né? Enfim, aliás, pra ser pai, né? Que o coelho bombou, virou pai duas vezes durante a pandemia. Então, eles são meus convidados pra gente poder analisar o top 10 de cinco apoiadores do Aftermath. E por falar em apoiadores, você tem uma forma muito bacana de ajudar o Aftermath na criação de conteúdo. Você pode ir lá no PicPay, procurar por AftermathBG e escolha qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. Assim que eu receber a notificação, já atirou logo no grupo dos apoiadores e você vai estar participando dos sorteios mensais que a gente faz aqui no canal. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online maneiríssima, onde você vai comprar com toda tranquilidade no mundo. A Márcia vai embrulhar com todo carinho pra despachar pra todo o Brasil. Há turnos que faz a bolsirada que eu sorteio mensalmente pra quem aqui é apoiador do canal e ó, tá com uma coleção nova e bacana com três modelos de bolsa que cabem seus jogos no tamanho correto. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo forte, abraço, bota a máscara pra sair de casa, tamo junto, valeu! Le Havre é um jogo que não me encanta, a gente tem até uma produção feita juntos, né, Coelho? Sobre o Le Havre, a gente gravou junto, eu vou ser zumbido, e o Le Havre, pra mim, o Le Havre, pra mim, ele é um jogo que merece respeito, que merece ser lembrado, quem é fã das mecânicas dele, do estilo de jogo dele, vai colocar ele no top 10. então, pra mim, merece estar no top 10. Ó, pra mim, eu colocaria como o top 1 de dois jogos do UV que eu gosto. tá, eu gosto de dois jogos do Boa Noite, Le Havre, do Caverninha, Caverninha, não é o Caverninha, Caverninha. Gosto desses dois jogos, ah, desculpa, 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 eu lembrei de mais um, o Feijãozinho. Boa Noite. Tá, então dos três jogos que eu gosto do UV, os três, o Le Havre, ele é o top 2, eu boto Feijãozinho em primeiro, Le Havre em segundo, Caverninha em terceiro. não sei se ele é material de top 10, tá, então, pra mim, ele é gosto, mas não hoje. Também burocrático, vou te falar, essa produção que a gente tem em conjunto com o Zó, foi um dos, um dos... Os vídeos mais difíceis, né? Um dos vídeos mais difíceis de editar da minha vida, da minha vida. O gameplay durou quase seis horas, eu tive que reduzir pra uma hora e meia, acho que ficou com duas, foi muito difícil editar esse vídeo. mas eu acho um jogo ok, acho um jogo ok, acho que pra mim ele é gosto, mas não hoje. Eduardo Felipe. Eu gosto dele, cara, mas é a mesma coisa, gosto, mas não hoje, o jogo é bom mesmo, é sim um dos jogos do Rosenberg, que eu gosto bastante, mas ele é burocrático pra cara, ele é burocrático pra cacete. O Guilherme perguntando, eu não lembro, o Guilherme perguntando se o Le Havre no jogo esteira ou o Dana Mindinha, eu acho que não era nenhum dos dois, eu não sei se fui errado, Aralto, como se que você desapareceu, deve estar aparecendo na lista do Thiago, não sei, mas não lembro qual que era não. Jogo esteira, não lembro nem qual era essa definição. O próximo é de hipster, Live Enough. Hipster? Não sei nem o que é. Hipster total, ninguém sabe o que é. Nunca ouviu falar. Então é jogo de hipster. Só pra tirar onda. Só pra tirar onda, botou no top 10 pra tirar onda. O próximo é o Living Forest. Cara, eu ia atacar o Living Forest no Tade Sacanagem. Aliás, eu vou colocar ele no Tade Sacanagem. Ele é finalista do Speeders já. A gente jogou ele ontem aqui na live e viu que ele é só um jogo ok. Pra ele aparecer nos 12 melhores jogos de alguém, é porque tá faltando bagagem aí. Também acho. Tá faltando bagagem aí. Hoje... do que é o jogo, mas eu vou acompanhar o que vocês estão falando aí. A gente jogou na live ontem e tipo, ele... Tu chegou a jogar o Mystic Veil? Aquele de fazer cartinha? Sabe aquela mecânica de tu ir abrindo e se fizer três, explode? Tu perde a parada? Ele tem esse esquema. Só que se você fizer três, ao invés de você explodir, você só faz uma ação. E o plot é tá pegando fogo na árvore mágica da floresta. E você é um dos espíritos da floresta pra salvar a floresta. Então você faz essa brincadeira do Mystic Veil pra saber justamente os recursos que você tem, como no Mystic Veil, que você faz aquele combinho, sacou? E depois você decide o que você vai fazer com esses recursos dentro de duas ações. E é só isso. E é só isso. E é só isso. Pra mim, ele não merece estar no top 10. E tipo, eu acho que falta a minha dica aí pra essa pessoa que botou esse jogo na lista de top 12 dela, né? Como eu falei aqui, eu pedi... A gente tá analisando o top 10, mas eu pedi o top 12 porque se duplicar eu pegava um extra de uma outra pessoa pra colocar. O Living Forest acho que você precisa jogar mais jogos. Precisei conhecer mais jogos. Living Forest pra mim vai anotar de sacanagem. Tá de sacanagem. Eu acompanho vocês, eu não faço a menor ideia do jogo, mas pelo que eu tava falando é possível. Cara, o próximo jogo da lista que é o London, eu gosto dele, mas eu botaria no de hipster só pra sacanhar e ia o Leandro Pires. Porque o Leandro Pires... É aquela ferida, né? Eu acho que o London é o top 1 do Leandro Pires, então eu ia botar no hipster só pra sacanear. Mas pra mim ele não é um jogo de top 10, pra mim é um. Gosto, mas hoje não. Ele não fica entre os 10 jogos melhores aí, não. Pra mim, na minha opinião, com o meu carinho. Sacou? Eduardo Felipe, jogou London? Eu tenho London, eu gosto muito do London. O London pra mim merece estar no top 10 honestamente. Honestamente. Honesto pra um top 10. Jogão, muito bom. Eu tento concordar... Ele me apresentou o Fernando Pires, inclusive. Sim, todo mundo conheceu o London por causa do mundo, né? Eu conheci também o Fernando Pires. Todo mundo conheceu o London. Eu tentava concordar com o Eduardo Felipe, eu acho que ele merece estar no top 10, é um jogo bem feito, um jogo bom. Exatamente. Acho que ele merece estar no top 10 também. Eu fico ali bem entre estar no top 10 e... É assim, se o Mereza estar no top 10 tivesse uma ordem, ele estaria embaixo do Mereza estar no top 10. É, isso aí. quase não gosto, mas hoje não, mas acho que ele merece estar no top 10. E esse daí, esse da imagem que ele botou aí, é o London segunda edição. Sim, já é o segunda edição. É o novo. O London primeira edição eu acho melhor do que o segunda edição. É mesmo, né? É que você não acha mais. Porque o London primeira edição ele tem um tabuleirinho, então as construções que você faz, você vai botando um tabuleirinho, é mais visual. Eu acho que o primeira edição ele é mais charmoso do que... A fileira de carta. Do que uma fileira de carta. O fato de você não achar mais ele, já joga lá e foi o hipster. Se fosse primeira edição ele não era hipster. Era hipster. Era hipster. Lourenço Inmagnífico. Gosto da maneira como ele trata os dados, sacou? As dados comunitárias, ou seja, é azar ou sorte para todo mundo. Gosto das trilhas dele que ele faz lá e tal, não sei o que. Sacou? Mas eu não vejo ele sendo um top 10, com força para ser um top 10. gosto, jogo, me divirto com ele, mas não para ser um top 10. Então, mas hoje não. Eduardo Felipe. Cara, eu gosto muito dele. Eu estou entre gosto, mas hoje não, ou está de sacanagem. Mas está de sacanagem quando ele passa muito longe do top 10. Eu acho que o Lourenço ele não passa tão longe assim de um top 10 não. Então, eu acho que eu vou ficar com gosto, mas hoje não. Eu concordo. Eu vou de gosto, hoje não. se não me engano, ele está no meu top 20 ou no meu top 30. Algo assim. Ele é semente jogo. Eu acho que dos italianos, dos italianos, eu acho que ele é, ele junto do Newton, eu acho que o Lourenço é melhor do que o Newton. Eu acho que o Lourenço, se não me engano, é o top 1 de... Dos italianos. Mas tirando o... Tissoukin. Tissoukin, para mim, é o melhor. Eu acho que o Tissoukin é o melhor. Para mim, o Tissoukin é o top 1 dos italianos. Mas o Lourenço é um dos melhores, para mim, dos italianos. Para mim, é gosto, mas não hoje. Ele não é top 10, não. É. O próximo jogo da lista, eu queria fazer uma reparação histórica aqui. Que é o Luxor. Que é o campeão moral do Spill Dejar de 2018. Que perdeu para quem? Quem ganhou o nome dele? Quem ganhou o nome dele? O Azul. Azul. Ah, não. Mas é difícil, cara. É difícil isso, cara. Eu te entendo. Eu gostaria de botar... Eu gostaria de botar... Ele merece estar no top 10. Mas acho que o Luxor, tanto assim como o Azul, ele não é encorpado o suficiente para merecer um top 10. É. É a mesma coisa do Living Forest. Ele não é encorpado. Mas o Luxor é melhor do que o Living Forest. Então, para mim, ele entra no gosto, mas hoje não. Sacou? Falta encorpar ele. Falta mais peso para ele para ele poder entrar no top 10. Mas para mim, hoje é gosto, mas hoje não. Eduardo Felipe. Cara, isso aí é difícil. Eu gosto do Luxor, mas... Dentre essas categorias todas aí, acho que o mais honesto mesmo eu gosto, mas hoje não. Davi Coelho. Cara, difícil, assim. Eu entendo a questão do Spildejar. Eu gosto mais do Luxor do que do Azul, mas acho que para ganhar um prêmio, o Azul é mais jogo de prêmio do que o Luxor. Ah, não. Sim. Aí, se a gente vai fazer, sabe o quê? A gente vai ter a CPI do Spildejar aqui. Isso é bom. Isso é legal. Já está sendo produzida já. Até porque eles mais erram do que acertam. É, eles mais erram do que acertam. Eu estou perdendo a lista completa do Spildejar aqui para a gente poder fazer. O Luxor, para mim, cara, ele está muito próximo ali do gosto, mas hoje não. Só que ele ainda está, ainda assim, está muito longe. Por exemplo, ele está muito longe do Lorenzo, ele está muito longe do Le Havre, ele está muito longe do Barragem, ele está muito longe do Azul, sabe? Então, eu fico com dor no coração de quase dizer que é estar de sacanagem pensando num ranking top 10. O Luxor não é top 20, o Luxor não é top 30. Se é, você joga pouco jogo. Ele é secar. O jogo é muito bom. O jogo é muito bom. O jogo é muito bom. Mas não é encorpado. Mas não tem 30 jogos melhor do que ele? Não tem 40 jogos melhor do que ele? Tem. Então, para essa lista aqui, eu quase coloco ele no tá de sacanagem. Mas é porque eu já olhei para frente, já peguei os spoilers. Como tem cinco vagas, eu vou acabar deixando ele aqui no gosto, mas hoje não, porque vai entrar mais coisa no tá de sacanagem. Tem que ter no mínimo cinco lá embaixo. É. Mas assim, de novo, no gosto, mas hoje não, ele tá aqui embaixo. Para ir para o tá de sacanagem. Eu acho um jogo muito bom, cara. Eu espero que a editora dele lá fora lance uma edição de mix, ou vê? Caralho, mano. Veio, veio, veio. Deixa eu ficar mais bonita. O bom do Eduardo Filipe, que olha, ele dá um soco. Pá, tudo que caralho. Caralho. Tá vendo, eu tô com toda a ideia aqui, assim na mesa, pá, tomo tapa. Eu comprei a edição de luxo. De luxo. Eu comprei a edição de luxo. O próximo da lista, cara, eu não consigo engolir. Inclusive, eu e Coelho jogamos juntos, jogamos juntos. Eu, Coelho e LPP numa Game of Bords caótica nesse dia. E, pra mim, é o Pifster querendo, precisando lançar alguma coisa e pega um recorte de cada jogo dele e bota numa coisa só. Maracaibo, pra mim, tá de sacanagem no Top 10 aí. Pra entrar no Top 10, eu acho que ele tá de sacanagem mesmo. Eu gosto dele. Eu acho ele um jogo maneiro. O Pifster pegou mesmo e ele pegou todas as mecânicas de jogo que ele já fez, botou num saco e falou assim, vou sortear o jogo. Sorteou, foda-se. Foda-se, vou pegar aqui, foda-se. Vamos fazer um jogo, foda-se. E outra coisa, cara, eu joguei a campanha dele toda. Ele tem um modo campanha, e a história é muito ruim. Puta que... Por que que fez o modo campanha, Pifster? Ficava ali naquele futebol moleque no Toca Bivô, hein, mano? Foi que ele... E tem esse modo campanha e é muito ruim, cara. É a porra de uma história de um médico lá que quer pegar uma erva pra cuidar de uma doença e se mete com os pirata. Maluco, tem uma situação do jogo, não é sacanagem. Procurem aí no Spotify, tem um episódio do podcast do Jogar de História que é sobre o... Maracaibo. Maluco, tem uma hora que você tem que tomar uma decisão no final de um episódio aí da campanha que é o seguinte, o médico lá foi capturado pelos piratas e ele te dá duas opções, atacar os piratas ou salvar o médico. Aí eu falei, pô, a gente chegou aí num conjunto, ele falou, vamos atacar os piratas. Aí, beleza, aí a gente abriu a cartinha do que acontece se você escolher atacar os piratas. Aí, a resposta era assim, você ataca os piratas e eles matam o doutor, não sei o quê. Escolha outra opção. Entendi. O cara não tá cantando, o cara não tá andando, enfim. Ele te força. Bem, o próximo jogo é bagulho de hipster, porque não tem no Brasil, tô te falando da que eu comprei na gringa e sou fã da Marvel, que é o Marvel Champions. Pra mim, é jogo de hipster. É jogo de hipster. Dizem que é um LCG muito bom da Marvel. Mas? A gente tem esse Marvel Legendary, essas coisas que é maneiro, mas dizem que é um LCG muito bom da Marvel. E Davi Coelho? Pra mim, é aquilo, é a mesma coisa do Civilization. Ah, gosto da Marvel. Vou comprar esse jogo aqui. Qualquer jogo, cara, eu não vi ali, mas qualquer jogo de tema, de filme, de série, e o caralho, entra ali no jogo de hipster, porque tirando Battlestar Galactica, nenhum é bom. Beleza. Próximo, Mombasa. Mombasa merece estar no top 10. Pra mim, como eu já falei, eu só passo um perrengue com ele por causa do tema, mas ele está sendo retematizado. Ah, tá, vamos corrigir, tipo carta de escravo do Five Tribes. É, vai rolar um reteme dele aí, sacou. É, tem uma politicagem incorreta lá, né? É, não é politicagem incorreta, o Pifter explica lá, né? Ele fala no momento conturbado da história, e tal, não sei o que, que era uma parada que me quebrava quando fazia algumas ações lá, principalmente a gente pegar diamante. Era uma parada que me quebrava. É a exploração, exploração de mão de obra e terreno africano, né? É, isso era uma parada que me quebrava. Já falaram que era palaçado, caralho, mas... Isso pra mim é mais errado do que a carta de escravo do Five Tribes. Pra mim, a carta de escravo do Five Tribes é preciosismo eles terem mudado pra Fakir. Porque ele representava o momento histórico que tinha um escravo ali. Exatamente. Aí é a questão de tema. Agora... No lance do Fakir, se eu não me engano, rola uma história aí de que uma pessoa que era fã do jogo mandou uma carta pro autor, e falou assim, olha só, meu avô... Foi escravo. Meu avô foi... Viveu lá no lugar lá, nas Arábias lá e foi, sabe, meu bisavô. É preciosismo. É assim... Eu me sento mal, me senti mal jogando. Aí o Catala falou assim, não, agora é diferente, mas vou fazer um jogo do Holocausto. Assim, não, você não vai fazer um jogo do Holocausto, né? Mal comparando, né? Obviamente. Agora, tá no centro do tema do jogo, a exploração de um continente, né? Então é... É, é pesado. É má caída, né? Mas, excelente jogo, mecanicamente falando, merece ser um top 10. Próximo da lista, Nemesis. Na boa. gosto, mas hoje não. Não, hipster. Ele tá aí, tá acessível, tem no mercado, nem é tão sinistro assim de jogar. Pra mim é gosto, mas top 10 não. É, cara, o Nemesis, cara, pra mim, ele entra no hipster caindo ali pro tá de sacanagem. É um jogo maneiro. É um jogo maneiro. É um jogo, entre aspas, de alien, que não foi... É, foi a melhor adaptação do alien, propriamente dita, né? Mas Edu me diz uma parada, é jogo de hipster ou não tá de sacanagem? Jogo de hipster, jogo de hipster. Caralho, então vai pra hipster. É hipster. Sou fã de alien, gosto da parada, né? É, vou lançar uma aqui, vou lançar uma aqui. Camarada Manique me apresentou um jogo de alien chamado Alien Fate of Nostromo. E é um jogo simplesinho, cooperativo e maluco. É do alien, não tem esse problema de licença aí. E o jogo é difícil pra caramba, acho que é mais difícil jogar o Nemesis aí.